Galera, boa tarde, boa tarde a todos aí Aqui já começou, e aí na região de vocês Começou a chuvinha aqui com um ventinho um pouco forte, mas Graças a Deus a ventania parou, né, que é o que faz Na verdade é o que eu tenho mais medo, é do vento e os relâmpagos, né Tava um calor meio grande aqui, na região de Jucasa E graças a Deus aí começou essa chuvinha, né, até era pra isso mesmo Uma chuvinha boa, tem informação que Iguatu também já tá chovendo Aqui é na Vila São Pedro Jucasa Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, né, então agora A gente se alegra mais com a chuvinha, né, pelo menos aqui na região Alguns dias aí, vem uns 5 dias que não chove, só calor Pode deixar aí o seu comentário de onde você está nos acompanhando Todos que nos acompanham aí pelo portal Iguatu Notícias TV Tê de Tudo, o blog Almi Nascimento Rádio Tribuna de Iguatu É, e os trovão também já tá começando Marcelo, Marcelo do Gê, saiu da cidade de Iguatu A chuvinha calma assim é boa, né, passar a noite todinha só assim, tá bom demais Mas Deus quem sabe, né Aqui nessa falta aqui ele é diferente, aqui a água, quando chove a água é de descer, faz a subir Daqui a pouco vai tá aí nas páginas da TV Tê de Tudo, o portal Iguatu Notícias, né, o carnaval Que aconteceu ontem na Vila Neumann, né Tradicional carnaval, é, Vila Folia Daqui a pouco vai tá feita a postagem aí na nossas páginas Valeu galera, um abraço, fique com Deus E até a próxima E até a próxima